Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre aquela história que diz que Lampião fascinava Luiz Gonzaga. Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final, agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Há pouco me deparei com um texto na internet que dizia que a figura de Lampião fascinava o nosso querido Luiz Gonzaga desde a infância. Em meados da década de 20, quando o Rei do Cangasso passou com seu bando pela Serra do Araripe rumo a Juazeiro do Norte, o futuro Rei do Baião desejou ardentemente conhecer o temível bandoleiro e quem sabe tocar algumas músicas para a cabroeira dançar. O velho januário mais sensato e comedido resolveu ouvir os apelos de Santana e foi se refugiar no mato com a família com medo dos cangaceiros. Outras famílias que não eram bestas acabaram fazendo as mesmas coisas. Se estabeleceram sobre uns pés de oitica, fizeram um foguinho de trem-pé para cozinhar o feijão e esquentar o café, enquanto as coisas se acalmassem. O que aconteceu a seguir foi descrito em cordel, se não me engano, por Arivaldo Viana. O cordel diz o seguinte, o embaixador do sertão Texas. Certa feita Lampião passou lá no povoado, o povo da região ficou muito apavorado, seguia para Juazeiro o cangaceiro afamado. As famílias se esconderam com medo de Lampião, Januário e sua gente arrumaram o matulão e foram se esconder sob um pé de sombrião. Passado então dois dias, o Gonzaga disse assim, eu vou lá no povoado ver se as coisas estão ruins. Eu vou e volto escondido, podem confiar em mim. Nisto velho Januário que admirava a coragem lhe disse, vá com cuidado pela margem da rodagem, observe o movimento e faça breve viagem. Luiz foi, observou, Lampião tinha saído, ele que era travesso, um molequinho enxerido voltou em uma grande carreira fazendo um grande alarido. Corre gente, corre tudo que Lampião vem chegando, com mais de 50 cabras já vem se aproximando, foi enorme a correria e a meninada chorando. A rir dessa confusão, Gonzaga então começou, mas o velho Januário daquilo desconfiou e devido a brincadeira, um castigo ele levou. Foi uma surra e tanto conforme o próprio Gonzaga declarou mais tarde ao escritor Simval Sarr, autor de Sanfoneira do Riacho da Brívida. A primeira biografia de Lua publicada em Fortaleza em 1966. A roupa dos cangaceiros, aquele chapéu de couro vistoso cheio de medalha, tudo aquilo fascinava o menino Luiz Gonzaga. Por isso depois de consolidar sua música e projetar-se em todo o Brasil, Luiz Gonzaga cismou de se apresentar na Rádio Nacional vestido de cangaceiro. O que lhe valeu uma séria advertência do diretor Floriano Faisal. A advertência não proibição sumária. No entanto, Gonzaga era teimoso e continuou usando seu chapéu de cangaceiro nas capas dos discos, nas fotos promocionais e em tudo que era show onde se apresentava. Sua persistência prevaleceu e o figurino incorporado por ele passou a ser imitado por quase todos os cantores do gênero que surgiram na década de 50 a 1970. Sinceramente, eu não conhecia essa história e sequer tinha conseguido ligar o visual de Luiz Gonzaga ao de um cangaceiro, mas é muito interessante saber disso. Mas o que você acha dessa história, já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.